Exit É um jogo de puzzle Com plataforma E ele me fez parar de jogar por meses Por causa dessa fase aqui 9 e 7 Essa fase é um absurdo Se tu tem alguma mínima vontade De querer jogar esse jogo Não assiste esse vídeo, pode sair Mas se puzzle não for Se tu achar que não vai jogar esse jogo Assiste aí que eu vou mostrar o quanto absurdo é isso aqui Eu tenho que salvar 4 pessoas É uma sala relativamente pequena Comparada com outros níveis aqui Primeira vez que eu entrei aqui Eu vi o tamanho da sala e pensei Ah deve ser fácil É uma salinha Mas... Here's the catch Tem essas merdas aqui mano Isso aqui dificulta qualquer nível Que tem essas coisas Isso aqui olha Esqueci o nome É... É... Não é balança Mas tu põe o peso aqui Essa desce e a outra sobe Isso aqui É absurdo Isso aqui é absurdo Em cima de... É... E pra salvar essa galera Tu tem que empurrar a caixa Salvar um que tá doente aqui Um aleijado Que não consegue se mover O gordão O gordão não consegue subir Dois níveis de altura E as outras pessoas Não conseguem pular Que nem o protagonista O protagonista consegue fazer um monte de loucura Os outros não conseguem fazer isso O que eu posso fazer É dar comandos simples pra cada um E com essa distribuição Tem quatro pessoas Esse cara aqui Esse cara aqui Essa mulher aqui E essa pessoa que não tem... Não tem gênero definido Ou então todo doente é homem Só... Só assim... Pra fazer sentido Tudo igual Não viu doente mulher ainda E isso aqui mano Me expulsou do jogo Simplesmente Mas agora... Hoje... Eu pela décima... Décima quinta vez Parei pra pensar Rezevei um tempo da minha noite Pra tentar pensar nisso aqui Nas outras vezes eu acabava dormindo Mas hoje... Foi diferente Hoje... Eu consegui achar uma solução Eu vou mostrar pra vocês Quanto uma salinha... Pequena dessa... Com tão pouca coisa... Faz um negócio absurdo Aqui... Eu tô... Mandando ela segurar... O cara... E ir mais pro cantinho... Porque assim eu consigo... Controlar... Dar comandos pra ela mais facilmente... Errei uma... Uma técnica que eu... Descobri aqui no jogo... Pra descer mais... É mais rápido... Não pode pisar nesse negócio aqui do meio... Que cai... Que eles tem limite de peso... Só dá pra passar uma criança ali... Ah... Ainda tem esse carrinho aqui... Esse carrinho bugava muito minha mente... Eu ficava pensando... O que eu vou fazer com esse carrinho? Porque ele normalmente serve pra carregar o... O doente... Só que ele não é usado pra isso nesse caso aqui... Então empurra a caixona... Que só o gordão tem força pra empurrar... Só ele consegue empurrar aquela caixona... Eu saio daqui do elevador... Mando ela vir com o cara aqui... O gordão termina de empurrar... Pra ficar só ele no... Na gangor... Sei lá... Aí o peso do gordão é igual ao peso dos dois aqui... Somados... Então fica no mesmo nível... Então manda ela sair... Mas não ir pra saída... Porque eu ainda preciso que ela... Fique aqui... Ela ainda vai ser útil mais pra frente... Então vem eu e o cara... Aí ela volta... Porque só assim vai ter uma plataforma suficiente... Pra poder empurrar essas caixas aqui... Que precisa de ou dois adultos... Calma, calma, calma... Cancela... Tem que fazer ele empurrar ali primeiro... Depois que ele saiu de lá... Aí eu posso sair com a galera aqui... O negocinho vai subir... E eu vou poder empurrar isso aqui... Pra isso aqui ficar embaixo do... Eu vou chamar isso de elevador... Ficou embaixo do elevador... É pra isso que ele serve... Pra ficar embaixo do elevador... Tem um doente no... No nível... Mas não serve pro doente... Isso é extremamente bugante... Ele vai equilibrar os pesos... Aí ele vem pra cá... Desce mais... Eu tenho que... Essas inteligências artificiais aqui são burras... Então eu tenho que mandar cada... Pedaço do... Do passo a passo pra ele... Dá pra mandar eles me seguirem todos de uma vez... Assim facilita um pouco as coisas... Infelizmente o aleijado não consegue me seguir... Agora... É só eu puxar ele... Empurrar isso aqui... Eu mando ele logo pegar lá o cara... Eu falo pra ela subir aqui... Pra me ajudar com o gordão... É assim que ele pegar o cara... Eu já mando ele pra saída... Falo pra ela me ajudar aqui... Mando ela subir... Eu subo também... Peço pra ela me ajudar de novo... Mando os dois virem pra saída... E saio... Rapaz... Que absurdo... Acho que eu não vou conseguir nota 100... 98... Eu já consegui nota 100... É que eu explicando... Demorei mais... Mas meu amigo... Como é que pensa num negócio desse? Tive que dar sorte, mano... Tipo... Eu fui testando o que eu achava que era possível... E o que eu achava que tinha que ser feito... E chegou em um ponto que eu... Me deitei ali na cama... E... Fiquei tentando traçar na cabeça o caminho que eu podia fazer no elevador... De modo a deixar o carrinho embaixo do elevador direito... Eu já tinha achado um jeito de ficar com os três lá em cima... Os três... De um lado... E o gordão do outro... Aí eu tentei ficar traçando na minha cabeça... Movimentos... De... Entrar alguém... No elevador... Sair... De modo que eu conseguisse deixar o... O carrinho de mão... Aquele negocinho lá do doente... Aquela maca... Aquela maca debaixo do elevador... De modo que ela segurasse ele... E ainda conseguisse... A pessoa que empurrou as caixas lá em cima... Voltar... Porque... Como eu falei... Eles não pulam três espaços de... De buraco... Então... Quem empurrou as caixas e fica lá em cima no meio... Tem que ter uma forma de andar... E sair de lá... Aí... Que bom que... Quando ele joga as caixas de um lado... O elevador sobe e ele consegue... É... Entrar no elevador esquerdo... Isso aí tranquilo... Mas mano... Eu vi o próximo... A próxima fase aqui... Eu já dei uma olhada... E ela pelo menos não tem... Aqui tem que salvar pelo menos quatro... Eu só vou ganhar a pontuação... Acho que eu só vou ganhar a pontuação de cem por cento se eu salvar cinco... Essa sala aqui é bem maior... Mas eu aposto que é mil vezes mais fácil que aquilo... Porque não tem que pensar muito... É tentativa e erro... A maioria do jogo é isso... É tentativa e erro... Aí tu vê... Ah, eu precisava digitar o item... Ah, eu precisava ter subido nessa escada aqui antes... Aquele lá não... Aquele lá tu tem que... Descobrir... O trajeto... Inteiro praticamente... Então era isso... Eu queria... É... Reclamar dessa fase... E mostrar o quão absurdo é o negócio...